Olá meus amigos de Caldas de Cipó, Carlos Silva passando aqui para informar para vocês o seguinte, nos dias 21, 22 e 23 vai acontecer no Rio de Janeiro o Congresso Brasileiro de Literatura de Cordel e eu estarei representando a cidade de Caldas de Cipó com os meus versos, com as minhas poesias, quiçá com as minhas cantorias. Então precisamos que você apoie esse nosso projeto. Faça um Pix 719-8147-9634, esse é o Pix e colabore com a cultura popular. Vamos ao Rio representar Caldas de Cipó. Obrigado.